E hoje eu vim falar exatamente sobre os três pilares para um lançamento de sucesso. Antes de começar com o tema, tenho aqui três perguntas que gostava de vos fazer e gostava que deixassem o vosso feedback aqui no chat, que são as seguintes. A primeira é, o que é um lançamento? Eu gostava de saber, sim ou não, se vocês sabem o que é um lançamento. Depois gostava que respondessem se já fizeram ou não algum lançamento. E depois quais é que foram as maiores dificuldades que se sentiram, caso já tenham feito. Portanto, deixei um tempinho para ir respondendo. Depois da apresentação também vou dar atenção e vou responder algumas perguntas que forem colocando em relação a isto. Mas gostava que respondessem essas três perguntas para já fazermos aqui uma pequena pesquisa e interação sobre aqui o tema. Portanto, quem é o David? Principalmente, antes de começar aqui com o tema, gostava de me apresentar de forma muito rápida. Tenho aqui algumas fotos de algumas experiências que eu fui vivendo durante este ano e que refletem um pouco daquilo que eu sou. Mas lá está, acho que resumidamente eu sou uma pessoa como toda a gente, com dúvidas, medos, inseguranças e que também começou exatamente assim. E, portanto, pronto, já desde o início deixo este apelo a que toda a gente que esteja aí, que esteja com algum tipo de insegurança, de medo, de, pá, não sei se vai resultar, não sei se devo começar, vão. Porque, realmente, a melhor decisão que eu fiz foi não só começar, com a atividade profissional que comecei, mas também, ao mesmo tempo, começar, como tem ali embaixo no Instagram, que penso desde já que o sigam, começar a produzir conteúdo. Porque o ensinar é uma das coisas que mais nos agrega e que nos faz também aprender. E, portanto, desde o início que eu me expus e comecei a produzir conteúdo, a gravar stories e não sei o quê, e essa exposição fez-me evoluir ainda mais rápido. É um bocado essa a percepção que eu tenho e é um bocado esse o apelo que eu também vos faço. Depois eu também gostava de me apresentar, não só mostrando alguns resultados e algumas coisas que fui conseguindo fazer ao longo dos últimos meses, no qual tenho trabalhado aqui dentro da área do marketing digital, especificamente dentro de alguns ramos mais específicos, mas gostava de fazer um apelo para também terem em conta sempre isto, que é nunca olhar para os palcos de alguém sem verem o trabalho por trás, o backstage. E, portanto, eu antes de falar do efeito, eu vou falar da causa. O que é que me fez alcançar algumas das coisas que eu vou falar depois? Primeira coisa, preocupar-me 100% com a minha saúde, tanto física como mental. Isso é uma das coisas mais importantes e que é essencial para a nossa alta performance, porque é impossível nós termos bons resultados sem nos preocuparmos connosco, sem tratarmos de nós. E, portanto, a saúde tem que estar acima de tudo e mais alguma coisa. Segunda coisa, dedicar horas diariamente a afiar os meus conhecimentos. A aprender mais, a rodear-me de pessoas e de comunidades que realmente me agreguem e que ainda motivem mais e façam parte também de um processo de aprendizagem. E depois, obviamente, também, tem muito a ver com isso, construir relações incríveis com pessoas fora da curva. Realmente, tu não seres também, lá está aquela coisa, de seres o mais burro da roda, entre aspas, mas sentires que toda a gente que está à tua volta tem realmente ali um conhecimento que tu não tens e nunca te sentires numa posição superior. Sempre que estiveres numa posição confortável, procurares o desconforto. Tu és à procura de pessoas que saibam mais e que estejam num patamar acima, que te possam agregar e transmitir conhecimentos que tu ainda não tens acesso. Isto foi, essencialmente, a causa para eu ter feito depois algumas das coisas que vou falar a seguir, mas, obviamente, tudo isso juntando o mais importante, que é trabalhar e executar muito, ou seja, aplicar tudo aquilo que vou aprendendo, todos os conhecimentos que vou adquirindo. Portanto, o efeito, até agora, tem sido muito positivo. Eu fundei um dos projetos que mais me dá orgulho, que é o Master Your Mind, que é uma comunidade de empreendedores digitais. Depois, dezenas de pessoas são ajudadas diariamente através do meu conteúdo e isso é uma das coisas que também me dá mais felicidade e orgulho, assim, nos últimos meses. Já fiz e trabalho com mais de 15 clientes diferentes na gestão de tráfego e na coprodução, que são as principais vertentes com as quais eu trabalho, e tudo isso já geraram múltiplos 5 dígitos em vendas online. E, portanto, além disso, uma das coisas mais importantes e que eu retiro mais desta jornada que tem sido até agora aqui de trabalho tem sido os amigos, os parceiros, as aprendizagens e as experiências que não têm impresso e que eu tenho realmente tido muitas e tenho tido a sorte de realmente conviver com pessoas muito, muito boas e ter feito aqui muitas relações que, muito mais do que parceiros, também são amigos. E, portanto, todas estas coisas juntas têm-me feito realmente evoluir muito, porque lá está, quando tu juntas muito trabalho há algo que tu gostas e ainda por cima te rodeias de pessoas que te motivam a continuar, é impossível não correr bem. E, portanto, a seguir a isso, eu gostava de falar de uma frase que eu utilizo muito e que quem já me conhece no Instagram sabe que é o seguinte, vocês já sabem que isto é só o começo e isto é um mantra, entre aspas, que eu levo, que é sempre que eu tenho alguma conquista ou alguma coisa que, pronto, um marco importante que consigo alcançar na minha vida, eu olho sempre de uma perspectiva, pá, isto foi o início dos inícios e focar sempre no longo prazo, pensar que aquilo que estamos a plantar hoje vai ser, pronto, um fruto gigante no futuro para nós escolhermos. E, portanto, queria só também transmitir um bocado esta perspectiva. Agora, começando com o conteúdo em si, o que é que é o lançamento? O lançamento é nada mais do que um evento, seja presencial, seja online, porque é importante referir que podem haver sempre as duas vertentes, é possível fazer um lançamento 100% presencial, não é preciso ser digital, mas que assinala a abertura ou a reabertura de carrinho para um determinado produto ou serviço. E eu trouxe aqui, com um exemplo muito prático, aqui do nosso amigo Roberto, pronto, da estrutura base de um lançamento que é composto por três fases principais, que é a captação, o evento e a venda. A captação é a fase onde nós trazemos e mostramos a oportunidade às pessoas para captar a atenção delas e mostrar que nós temos algo que as pode ou resolver um problema delas ou alimentar um desejo que elas tenham e dar-lhes essa solução. E depois é a fase do evento onde nós convertemos essas pessoas no sentido de mostrar-lhes realmente o passo a passo para ela começar a entrar nessa área, gerar-lhe microtransformações que a permitam perceber a autoridade e o domínio que tu tens na área e, portanto, dessa forma, a pessoa depois, se já estiver preparada, se já estiver num nível de consciência bom e que seja capaz de perceber o valor que o teu produto pode ter na vida dela, depois na fase da venda ela converte. E, portanto, isto é basicamente assim o framework de um lançamento de forma muito resumida. Depois, então, começando aqui com os três pilares. Eu vou falar do primeiro que é a antecipação, mas queria que referi que o terceiro é uma das coisas que mais as pessoas pecam e não dão a devida atenção, mas que provavelmente é o mais importante. E, portanto, eu vou focar aqui agora nos dois primeiros, mas gostava que também estivessem realmente muito atentos no último. Agora, em relação aqui à antecipação, eu tenho aqui uma frase que acho que é muito importante referi-la, que é um lançamento de sucesso é aquele que já converteu o cliente mesmo antes dele conhecer a oferta. Vocês, quando conseguem gerar a antecipação necessária e quando conseguem criar todo o movimento e toda a estrutura de lançamento apontar para algo que as pessoas já antes de haver o evento elas já estão prontas para comprar, ou seja, muita gente, se calhar antes daqui de abrir esta oportunidade de adquirirem o PAD, já estava com o cartãozinho na mão à espera que o Roberto dissesse inscrições abertas porque vocês já perceberam o valor que esta comunidade tem, que nos trouxe a nós, alunos, que vos vai trazer a vocês e vai trazer a toda a gente que no futuro entrar. E, portanto, um lançamento de sucesso é exatamente aquele que provoca este efeito, que a pessoa já está com o cartão na mão antes de a pessoa sequer fazer o evento ou antes da pessoa sequer falar que vai abrir as vagas. E, portanto, isto é um bocado um medidor de sucesso de um lançamento. E, portanto, como é que isto se provoca? Porque é muito giro tentar causar esta sensação, mas não é nada fácil. E, portanto, como é que isto se provoca? Há três coisas que eu acho que são essenciais para que isso aconteça. A primeira tem a ver com a reciprocidade, a segunda tem a ver com a autoridade e a terceira com a prova social. E, portanto, a primeira, a reciprocidade, como é que se pode gerar esse tipo de sentimento? Criando conteúdo de valor e alinhando sempre o conteúdo para o estágio onde a pessoa está. Nós, normalmente, cometemos um erro as pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado sobre algum tema específico que é falar como se toda a gente nos percebesse. E, às vezes, nós não geramos essa reciprocidade que é, basicamente, a pessoa sentir que está em dívida para contigo por tudo aquilo que tu já lhe geraste de valor, mas nós apenas não geramos essa reciprocidade não porque não entregamos bom conteúdo, mas porque não alinhamos a nossa mensagem ao estágio onde a pessoa está. Porque eu poderia vir aqui falar sobre estratégias e coisas bastante avançadas sobre lançamentos e coisas que nós aplicamos a nível mais técnico nos lançamentos em que participamos, mas não ia fazer sentido para muita gente, principalmente para aquelas pessoas que nem sabiam o que é que é um lançamento. E, portanto, é ter esta sensibilidade de perceber que tipo de conteúdo é que vai gerar valor à pessoa sabendo que ela está no estágio onde está. E, portanto, é importante ter atenção a isto. Além disso, entregar mais do que aquilo que prometes, o famoso over delivery, ter sempre em atenção que, lá está, quanto mais nós provocamos uma sensação de surpresa e de valor à pessoa, mais ela sente esta reciprocidade e vontade de retribuir o teu valor. Depois, construir e focar-se em construir um posicionamento muito mais do género eu já saí de onde tu estás, eu já senti o que tu estás a sentir, deixa-me ajudar-te e nunca o posicionamento que às vezes vejo as pessoas criarem que é eu é que sei fazer, tu não sabes, vem aprender comigo. E, portanto, vocês nunca podem gerar na pessoa um sentimento de inferioridade. Vocês têm de relacionar-se com a pessoa de modo a estarem no mesmo nível e falarem de igual para igual. Porque se a pessoa está a sentir algumas dores e algumas dificuldades em atingir determinada transformação, vocês têm de pegar naquilo que vocês sentiram, se calhar no início quando começaram, como eu fiz aqui no início da apresentação, a vergonha que eu tinha de gravar stories, a vergonha que eu tinha de produzir conteúdos, a vergonha que eu tinha de ir falar com clientes, eu já senti isso tudo. E, portanto, quando tu trazes essa proximidade às pessoas, conectas muito mais e um lançamento, lá está, depende da venda e a venda quando tem essa conexão ocorre de forma muito mais natural e numa escala muito maior. E, portanto, isto é algo que também deve ser tido em conta, obviamente. Depois, autoridade. Como é que se gera autoridade? Ou seja, as pessoas verem-te como uma referência na área que tu estás a falar. Mostrando resultados e competências, acho que é um bocado óbvio. Depois, provar que os teus alunos também têm esses resultados, ou seja, o teu método está validado e as pessoas que te seguem conseguem aplicar aquilo que tu fizeste e ter o mesmo tipo de resultados. Obviamente, não há nenhuma garantia nem os resultados são sempre iguais, depende única e exclusivamente do aluno, da pessoa, mas pronto, ter esta noção de que os alunos estão a conseguir gerar a transformação que tu prometeste. Depois, gerar conteúdo de valor que demonstra o teu conhecimento, ou seja, tu podes fazer uma live de uma hora e meia a falar sobre o tema sem problema algum, confortável, com segurança e mostrar à pessoa realmente aquilo que tu sabes e o valor que tu tens e depois aparecer o maior número de vezes possível porque nós vivemos numa área onde se compete muito pela atenção das pessoas e às vezes é difícil nós competirmos com grandes marcas e com grandes players e portanto, acho que é importante por exemplo, a diversificação de canais não ser algo que se faz logo desde o início porque se tu queres aparecer em todos os canais mas depois não consegues estar ali presente de forma muito intensa em cada um deles faz mais sentido se calhar focares-te num só canal por exemplo, no Instagram e estás ali todos os dias no Instagram produzires Reels, Stories, Vídeos, tudo e mais alguma coisa e apareces o maior número de vezes possível para as pessoas dentro do mesmo ecossistema à medida que vais escalando podes começar a investir em anúncios e fazes ali um remarking por toda a internet basicamente mas aparecer o máximo número de vezes possível dentro de todas as estratégias que tu encontras tem de ser um foco caso tu estejas a fazer lançamentos depois prova social isto é muito importante lá está demonstra o resultado que tu geras enquanto professor entre aspas e portanto demonstra que há pessoas que após aplicarem o teu método ou o teu mecanismo único como se fala muito aqui dentro deste mundo alcançaram a tua promessa ou seja cumpriram a transformação que tu lhes prometeste no início e portanto usa os testemunhos também para quebrar objeções de forma mais eficiente tenho aqui uma pergunta que é muito interessante que é porquê que o Érico Rocha vende cada vez mais? porque a audiência dele tem cada vez menos desculpas e o que é que eu quero dizer com isto? cada vez que alguém uma senhora por exemplo de 70 anos lança um produto sobre sei lá afiar facas e faz um 6 em 7 o jovem solteiro que queria lançar um produto sobre emagrecimento tem cada vez menos desculpas para não comprar a fórmula e não aplicar porquê? porque a partir do momento que começam a haver pessoas em situações ou piores do que tu ou igual à tua a conseguir alcançar a transformação as tuas desculpas começam a reduzir-se obviamente e portanto cada vez que uma mãe solteira com 3 filhos consegue fazer um 6 em 7 aquele rapaz sozinho que estava em casa e que queria começar a trabalhar com a marketing digital pá não tem uma única desculpa tipo de tempo ou de qualquer outra objeção que ele talvez tivesse na cabeça portanto cada vez que tu tens mais prova social ainda por cima de situações ou exceções que comprovem que realmente ainda que tu não tenhas tempo é possível ainda que tu não tenhas dinheiro é possível ainda que tu tenhas um nicho muito desconhecido e muito inusitado é possível ou seja é este o poder e é isto a razão principal pela qual o Eric Rocha por exemplo vende cada vez mais e muitos dos lançamentos que nós vemos de sucesso vendem cada vez mais porque há cada vez mais pessoas a conseguirem alcançar o resultado da transformação que o expert prometeu agora passando para o segundo pilar pesquisa muito mais importante também do que gerar este movimento é entender se estamos a entregar aquilo que a nossa audiência quer e se nós estamos realmente a corresponder com as expectativas deles e portanto a pesquisa é um elemento fundamental agora porque é que se faz a pesquisa a pesquisa faz-se para ideias de novos conteúdos e de novos produtos correção de erros ou seja às vezes temos promessas ofertas precificação mal feita e que nós podemos corrigir através da pesquisa ou seja nós começamos a conhecer e a entender mais profundamente o nosso cliente e começamos a alterar algumas coisas com base na informação que recebemos e a perceber que isso tem influência nos resultados portanto também conseguimos fazer uma constante melhoria do que já temos ou seja começamos a ter feedbacks sugestões melhorias que nos permitem alterar as coisas que talvez não estejam tão bem dentro do nosso programa do nosso produto do nosso serviço etc podemos fazer um benchmark de mercado ver para onde é que estão a ir as tendências o que é que as pessoas têm interesses quais é que são as coisas novas que estão a surgir ou seja estar sempre em pesquisa tem também essa vantagem e depois traz clareza traz foco porque permite-me perceber onde é que está o 80-20 do nosso negócio onde é que estão as coisas que nós nos devemos focar as dores que nós devemos atacar as necessidades e os desejos da nossa audiência e portanto é esta assim a importância da pesquisa agora como é que se faz a pesquisa formulários é uma coisa muito importante ou seja nós fazemos formulários tanto exclusivos para leads como para clientes cada um com perguntas diferentes obviamente perguntas escolhidas estrategicamente para tu entenderes informações que lá está tu necessitas para começares a fazer esse estudo aprofundado e lembras-te sempre disso que eu tenho aqui escrito que é dados qualitativos e pessoais são muito mais importantes do que dados demográficos é muito mais importante tu entenderes qual é a frustração maior da pessoa porque é que ela ainda não alcançou o resultado que quer do que propriamente se tem 44 se tem 52 anos se é homem se é mulher pronto homem e mulher se calhar interessa mas é importante focar-te muito mais no lado abstrato e no lado muito mais subjetivo da pesquisa do que propriamente nos lados factuais porque isso tu vais ao Instagram ou a Audience Insights e tu tens todas essas informações de forma instantânea agora todas estas coisas que são muito mais sentimentos opiniões do teu avatar é importante tu fazes esta pesquisa aprofundada depois obviamente também podes fazer perguntas e sondagens por exemplo no Instagram da vida YouTube Facebook quando quiseres e depois obviamente também entrevistas quer ligar um a um e falar com o cliente pessoalmente quer fazer uma coisa que eu recomendo muito e que é um desafio que eu lanço aqui a toda a gente que tem um negócio que é juntar três clientes numa sala de Zoom e fazer exatamente esta pesquisa que é trazer um cliente que já cumpriu a transformação do vosso produto trazer um cliente que está há uma semana ou duas semanas por exemplo no vosso programa ou que está há duas semanas com vocês no fundo que já começou a aplicar os conteúdos mas que ainda não cumpriu obviamente a transformação porque ainda está a aprender ainda está a começar a dar os primeiros passos e depois uma pessoa que comprou ontem um produto e portanto o objetivo é conjugar e no mesmo ecossistema falarmos com pessoas e fazer exatamente as mesmas perguntas para pessoas que estão em estágios diferentes e perceber qual é que foi a razão que os levou a comprar o produto e perceber o que é que cada um responde qual é que foi a maior transformação que eles sentiram até agora e perguntar todas essas coisas que são importantes mas que o facto de perguntarmos a pessoas que estão em estágios diferentes também nos dão mais clareza porque se nós perguntássemos só a pessoas que estão no início ou só a pessoas que já cumpriram a transformação não íamos ter ali os dados tão relevantes porque iríamos estar a boicotar um bocado a nossa pesquisa por não estar a incluir todas as variáveis e portanto esta é sim a recomendação que eu tenho a nível da pesquisa o último pós-venda isto é uma das coisas mais importantes e que menos pessoas se preocupam porque lá está as pessoas têm a ganância a ambição de querer sempre mais 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 começar a investir mais em anúncios captar mais clientes venda mais mas focam-se pouco em entregar para já aquilo que prometem às pessoas que vão comprando e depois a fornecer um serviço de acompanhamento de nutrição às pessoas que vão comprando e portanto um dos erros mais cometidos é exatamente esse é ser demasiado ambicioso ao ponto de gastar mais energia em captar novos clientes do que em garantir que os atuais estão satisfeitos com o produto isto é um erro muito grande e que toda a gente que está aqui que tem um negócio deve olhar para esta frase e refletir se não está a fazer e se não estiverem ótimo se estiverem tem aqui depois já a solução não se preocupem entenda-te também aqui a headline é muito importante não são números são pessoas e portanto a partir do momento que começas a fazer a pesquisa e começas-te a relacionar e entender exatamente quais é que são as emoções do teu cliente a partir do momento que começas a olhar para eles não como números como mais uma venda mas mais uma pessoa que eu tenho a oportunidade de transformar a coisa começa a escalar e tu começas a passar para outro nível e portanto além de serem eles que carregam a tua reputação de serem eles responsáveis por comprovar exatamente aquilo que estávamos a falar na prova social que tu consegues entregar aquilo que prometes é muito mais barato muito mais fácil e muito mais inteligente tu vendes a um cliente que já comprou de ti e isso é comprovado é mais do que sabido e portanto não é de todo uma abordagem boa tu focaste muito mais em vender do que propriamente em construir uma base e ter os fundamentos bem consolidados antes de passar para a escala porque muitas vezes até a escala de uma empresa não é o tráfego como muita gente pensa que é só investir mais dinheiro e a coisa começa a escalar ou seja tu investes mil euros voltam 10 mil se tu investis 10 mil voltam 100 mil isso não acontece e portanto é importante nós focarmos em coisas como processos como equipa como contratações como estrutura da empresa no geral antes sequer de investir em tráfego normalmente isso é a última parte da escala e portanto como é que se pode mudar o teu jogo em relação ao pós-venda obrigatório isto nem é questionável cumprir o que prometeste é tu seres íntegro e cumprires exatamente aquilo que prometeste entregares tudo aquilo que prometeste e eu até recomendo obviamente fazeres aquilo que eu disse que é o over delivery de entregar mais do que aquilo que prometeste investir em suporte garantir que as pessoas que te vão que te vão comprando teu produto ou teu serviço tenham acompanhamento e vão sendo acompanhadas ao longo do processo para garantir que elas aplicam e que elas têm resultados tangibilizar os teus resultados ou seja às vezes há produtos ou há serviços que os resultados são muito a nível pessoal por exemplo desenvolvimento lá está menos tangível e muito mais subjetivo na vida das pessoas e que às vezes é difícil de perceber o real valor daquilo e portanto às vezes fazer por exemplo uma pesquisa antes da pessoa comprar um produto e depois da transformação para ela ter uma para já ser ela a escrever isso e ser uma prova viva de que ela notou que era assim antes do programa e era assim depois porque não pode ser tu a dizer ah não eu notei que tu eras assim agora és assim não se for ela a reconhecer isso ela aí vai perceber mesmo que houve resultados que houve transformação e portanto fazer esta coisa de tangibilizar os resultados encontrar mecanismos da pessoa ter a percepção real da transformação do produto é muito importante e depois criar funil de nutrição e de relacionamento onde tu dás mais conteúdos fazes ofertas para problemas que vão surgindo na jornada do cliente ou seja focar-se muito mais no funil de vendas no longo prazo do que propriamente na venda direita de pronto ok está aqui mais uma venda e portanto é aquela coisa de não são números são pessoas depois eu tenho aqui um extra que tem a ver com pronto lá está estamos aqui num envolvimento aqui numa comunidade de publicidade online fala-se muito de tráfego e eu vim aqui dizer que num lançamento o tráfego não faz milagres e portanto tem muito a ver com aquilo que eu estava a falar da escala às vezes a última coisa a escalar é o tráfego e portanto há muitos outros pontos muitas outras engrenagens que é importante acertar antes de começar a escalar e investir muito num lançamento por isso é que se faz sempre um lançamento semente um lançamento mais inicial de teste para validar a oferta para validar o copy para validar o posicionamento ou mensagem muitas coisas que é importante validar antes de começar a investir a sério dentro de um lançamento e portanto não há garantias eu sei que era incrível ter a garantia de que a cada um euro que nós investimos em publicidade gerava 10 era lindo e eu realmente ficava muito agradecido mas isso não acontece e portanto apesar de ser possível disso acontecer se achas que é através de decks e de estratégias fáceis que vais chegar lá este mundo não é para ti realmente não é é importante perceberes isso que aqui é muito mais importante tu entendas os fundamentos do marketing estudares comportamento humano psicologia e estudares muito mais pessoas do que números do que ferramentas do que plataformas essas coisas todas